De acordo com a PM, uma equipe compareceu à Rua 6, no bairro Francisco Weber, após ser informada de que um cão estava sofrendo maus tratos por parte do dono, ficando sem alimentação e os demais cuidados básicos por vários dias. O animal estava debilitado, que mal conseguia ficar em pé. Os policiais confirmaram a denúncia. Recebemos a informação de que o indivíduo teria, por vários dias, negligenciado os cuidados básicos com o seu cachorro, privando-o de alimentação, privando-o de água. Ainda segundo as informações, o animal estaria em um estado de penúria tão grave que mal conseguia ficar de pé. Fomos até o local e constatamos que o fato era verdadeiro. O animal estava em uma situação de penúria, lamentável, reagia chorando ao menor toque humano, estava magérrimo, mal conseguia ficar de pé. Os policiais, então, dividiram entre si o valor da ração e pediram para o vizinho cuidar do animal até a segunda ordem. Também realizaram a prisão em flagrante do autor do maus tratos, ou então, antigo proprietário do animal. O objetivo desse vídeo é dar conhecimento para as pessoas de quão grave, repudiável e desprezível esse fato. Os militares começaram o rastreamento e prenderam o proprietário do animal em flagrante. O homem negou os fatos sobre a situação do cão. Com base na Lei 14.064, de 2020, os militares conduziram o homem para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. A pena de reclusão para este crime é de dois a cinco anos sem direito a TCO. A PM pede que, se alguém vir, situações de maus tratos a animais que denuncie. Então, caso você veja, tenha conhecimento de alguém que pratica maus tratos a animais, ligue e denuncie. A Polícia Militar irá tomar todas as providências. Polícia Militar de Minas Gerais, 246 anos. Nossa profissão, sua vida.